Fala aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Todo mundo chegando, hora da atualização das informações do Internacional. Tudo que é de importante sobre o nosso Colorado a partir de agora. Depois de mais uma vitória nesta temporada, o Internacional 100% no Campeonato Gaúcho. Mas tem muita coisa pra gente discutir, tá bom? Contratações, o Inter projetando, está na contagem regressiva pra estreia na Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso. Tá inscrito no canal, tu é colorado e tá aqui. Que bom que tu tá aqui, esse é o maior canal de colorados do YouTube. Mas tem que estar inscrito no canal, te inscreve antes disso aí. E é importante pra gente, porque aqui nós vamos combater tudo que é contra o Internacional, tá bom? E dá joinha agora, não deixa pro final do vídeo, senão tu vai acabar esquecendo. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5 e os principais destaques do Inter, o primeiro assunto. Vitória ontem, ofensivamente um Internacional que trabalha bem a bola, que aparece com um monte de jogador dentro da área, isso que mais me chama atenção. Todo mundo entra na área pra concluir, legal. Mas ficou uma preocupação, e a gente vai ter que tratar sobre isso, sobre o sistema defensivo. Nós tomamos quatro gols na temporada. Os quatro de bola aérea. Ontem, contra o São Luís, com todo o respeito que o São Luís merece, mas é o São Luís, nós tomamos três gols de bola aérea. Então tem que discutir isso. De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Então tem vários fatores. Nós estamos falando, e eu acho que tem muito disso, de um começo de temporada. Nós sabemos como o Moledo começa a temporada, por exemplo. O Moledo é um zagueiro fabuloso, mas é um jogador que demora um pouco mais no começo da temporada pra estar na sua melhor condição. Ontem nós tivemos falhas do Cuesta, que é um absurdo de tão bom. Então nós temos coisas fora do normal também, dentro dessa ideia dos problemas da bola aérea defensiva, que ali adiante devem estar normalizadas, por ser começo de temporada. Também tem que levar em consideração isso, mas de qualquer maneira tem que acender uma luzinha de alerta. Tem que acender, porque existe um sistema defensivo diferente na sua formatação. Vocês viram como é que o Inter tá jogando defensivamente? O Inter joga com um líbero, com um cara atrás dos zagueiros. O Musto joga atrás do Moledo e do Cuesta, que recebem alguma liberdade pra sair. Os laterais estão lá na frente. Então é uma outra ideia defensiva, que tem que ser ajustada pra que não aconteça o que aconteceu ontem. Tem que pensar em tudo isso, o conjunto da obra, tá bom? E aí entra um segundo assunto, que me deixou muito feliz ontem. O Cudê ainda não está ambientado com a língua portuguesa, então as entrevistas dele são curtas. Ele fala pouco, mas ontem ele falou pouco e falou tudo o que eu queria ouvir. Na primeira resposta da entrevista coletiva dele ontem, na primeira resposta, ele disse o seguinte. Em determinado momento nós tínhamos encaminhado o resultado, houve um relaxamento que não pode acontecer. E essa bola aérea defensiva, os três gols que nós tomamos, não pode acontecer também. Me serve. Esse é o cara que sabe o que tá acontecendo. Que sabe o que, que sabe o porquê ganha e sabe o porquê perde. E certamente vai trabalhar a avaliação desse processo. Pra saber por quais motivos o Internacional tomou os três gols de bola defensiva. Eu quero falar sobre o outro assunto envolvendo o Charles Arangues. Surgiu a informação através da imprensa chilena de quanto o Bayer Leverkusen quer pra liberar o Arangues agora. O valor é 5,5 milhões de euros. O Inter não pagaria isso pra ter três meses antes do que o meio do ano o Arangues. O Internacional chegou a acenar com uma possibilidade de 2 milhões de euros pra trazer ele agora. Que é um investimento alto e até acho que é um investimento que pode ser feito. 5,5 milhões de euros pra antecipar em três meses, aí é muita coisa. Então não vai pagar isso. E por outro lado, segue o empresário do jogador dando entrevistas pra todos os cantos, dizendo que só no meio do ano vai se decidir alguma coisa e que a ideia é continuar no futebol europeu. E paralelo a isso, se tem a informação que o Arangues quer vir pro Internacional e que aceitou a proposta do Inter. Resumo da história. O Arangues que assine essa porcaria desse papel agora, se comprometendo então ao meio do ano vir pro Internacional. E aí o Inter, paralelamente, vai tentar com o Bayer Leverkusen um acordo pra trazer ele agora. Agora, o que o empresário do jogador tá atrapalhando esse processo é um negócio realmente incrível. Incrível de verdade. Mais uma coisa que eu quero tratar com vocês. A regularização do Busquilha pra estreia na Libertadores da América. Nós estamos projetando a titularidade do Busquilha. Ele chegou numa boa condição física. Então o que nós temos pendente é a liberação, a condição legal dele de documentação e, posteriormente, a inscrição pra Libertadores da América. Eu gostaria muito de ter já o Busquilha à disposição pro jogo contra a Laú. O Internacional tem hoje um ponto de interrogação nesta última função do meio campo. Ontem era o time titular em campo. Né? Era o time titular em campo. Só não jogou o Guerreiro. E o time titular tem, ou teve ontem, e acho que não funcionou muito bem, o Lindoso de último homem do meio campo. No jogo anterior teve o Johnny. E no outro jogo teve o Nonato. Ou seja, é um ponto de interrogação. Ali vai jogar o Busquilha. E se ele tem condições físicas, meu, mesmo, bota pra jogar. Eu queria ver o Busquilha já na estreia da Libertadores da América nesse jogo. E, por fim, sobre a questão do Internacional tomar muitos gols. Não exatamente da forma como tomou ontem. Mas eu queria também lembrar uma coisa pra vocês. Esse Inter do Cudê é absolutamente ofensivo. Todo mundo queria isso, né? Todos os colorados cobravam que o Internacional fosse mais agressivo. Vai ser. Todo mundo entrando na área. Todo mundo chutando. E também tenham consciência de uma coisa. Com falhas ou sem falhas, com erros, com exageros ou não, esse Inter vai tomar mais gols do que tomava. Vai ser um time que vai fazer mais gols e vai tomar mais gols. Essa é uma realidade que não dá pra fugir. Historicamente, os times do Cudê foram muito elogiados pelo número de gols e pela capacidade ofensiva que tem. As críticas que os times do Cudê receberam através da história foram sempre defensivas. E não vai mudar no Internacional. Eu volto logo mais com mais informações do Inter. Joinha e te inscreve no canal aqui.